Olá, já estamos no ar com o governo agora. O Ministério da Saúde está ampliando para quase 23 milhões o número de testes para diagnosticar o coronavírus. Quase 15 milhões são testes de laboratório e 8 milhões são testes rápidos. A aplicação será feita em profissionais de saúde e de segurança, além da verificação dos casos graves e óbitos. E um novo protocolo está sendo feito para testar também os casos leves nos postos de saúde ou unidades volantes em cidades com mais de 500 mil habitantes. Uma estratégia para conter surtos e isolar pessoas infectadas. E com a crise do novo coronavírus, o governo está de olho em quem quer lucrar com a doença. Um produto que até bem pouco tempo sobrava nas prateleiras, hoje está virando motivo de briga entre os consumidores. A pandemia de covid-19 tem levado ao aumento da busca por álcool gel, luvas e máscaras nos estabelecimentos. Mas diante de tanta procura, o resultado. O valor do álcool gel subiu até quatro vezes. Caixas de máscara, onde eu comprava a 15 reais uma caixa com 50 unidades, hoje está sendo a 100 reais. A dúvida da funcionária pública Inês Dias é a mesma de muita gente. Como fica o consumidor, que é a parte mais vulnerável dessa relação de consumo, diante dessa prática abusiva no mercado aqui em Brasília. O aumento abusivo no preço de produtos é uma infração ao Código de Defesa do Consumidor. Em alguns estados, o PROCON tem atuado com rigor para proteger os consumidores, fazendo campanhas e fiscalizações. Só no Distrito Federal, o número de denúncias nos últimos dias passou de 800. Para atender a crescente demanda, o governo federal quer padronizar o método de atuação dos órgãos de defesa. Uma nota técnica dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Economia traz orientações para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. É um guia para detectar abusos na elevação dos preços. Em caso de abuso, caso queira trazer o conhecimento da Senacom, pode usar o portal www.consumidor.gov.br para as empresas lá cadastradas ou procure o PROCON, especialmente aqueles PROCONs que têm atendimento remoto. A gente fica por aqui. Uma boa tarde para você. A gente fica por aqui.